Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a expansão da internet no Brasil. O serviço será financiado pelo FUSTE, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E deve beneficiar agricultores familiares, escolas públicas e a população de baixa renda. Com o FUSTE, que eram recursos que iriam para compra de orelhões, para telefonia fixa e já investimentos que hoje não fazem mais sentido, esses recursos irão agora para levar internet para quem não tem. Para levar internet para o homem do campo, conectividade rural, levar telefonia para as regiões mais remotas.